Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Próximo dia Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Então, vamos lá. E aí E aí E aí Tee E aí 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 Tchau, tchau, tchau. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau.